Não se ilude com o meu lado bom, se ver meu lado ruim vai quebrar o coração Não se ilude com o meu lado bom, se ver meu lado ruim vai quebrar o coração Band do frio e calculista, gosta de dinheiro Forte na pista, respeitado com grande conceito Do trem balaço, maquinista, liderança é nóis Artista tomando a vinte, o malote dos boy Se hoje tem chuva, está lutado e o lucro é alto Já contei moeda, hoje é só peixe galo As amiguinhas de SP que vem lá da barra Dinheira que é o poder, movimento da área Traz bucanas pra nós viver que é a nossa água Chama a sua chapa, nós fuder nessa revoada Nós vai surfar no MD, se afunda na bala Hoje a tropa tá aí, nem aí pra nada Clave na dedeira, Mary na piteira Os tento, mas priorizo, geladeira cheia Se a família tá bem, nós também tá bemzão Tô com cara de quem, tá cumprindo a missão Lutar, lucrar, em pró dos meus Mostrar que pá, quem manda é Deus E ainda que eu caminhe pelo vale da assombrada morte Me deixa forte, me deixa forte Tira o meu nóis, brida com champanhe Ou guaraná com ou sem holofote Rico ou pobre, eu sou o mesmo De repente, mente, veia a mente O tempo de moleque Pinote de bode Sem luxo nem flash Tenta, mas não me ofende Os que dizem que foi sorte Pra esse lock, não tem rebote Pra esse lock, não tem rebote